do Simplício. Robinho, bola para o Léo, o lance é bom, a chegada é boa e ele marcou o pênalti. Pênalti do Kaká do Léo. Kleber Abad está marcando o pênalti contra o São Paulo. Rogério Senna está reclamando. Estamos acompanhando aqui, Kaká foi por baixo. Alguma dúvida, Noriega? Nenhuma. E por que setor aconteceu a jogada, Jota? Lado direito da defesa do São Paulo. De novo, o Kaká tem que sair para fazer a cobertura. É expulso agora o Kaká, já tinha cartão amarelo. Teve que fazer a cobertura do setor do Gabriel. São Paulo vai complicando um jogo que ele tinha muito fácil. Caiu o Kaká, fazendo um sinal até, pedindo desculpas ali para a torcida do São Paulo. E o Simplício continua no chão, hein? Ó, o Luiz Fabiano está ali indignado porque o hábito nem dá bola para o Simplício. A gente está revendo aqui o lance. Foi aí que o Simplício levou a pior, ó. E foi um choque involuntário ali. Nem falta, houve no lance. Agora o atendimento aí é o Fábio Simplício. E o Santos com a bola para fazer dois a dois. O Kaká está indo embora. O Kaká vai se encontrar com a Amélie lá no vestiário. O Paulo Almeida já foi. São Paulo com nove. Agora o Santos com dez. E o Rogério conversando aí com o Oswaldo Oliveira. Acho que para tentar dar uma arrumada lá, né? O Júlio Batista ficou só no aquecimento, né, Inês? É, por enquanto sim, viu? Vamos ver agora o que é que acontece com o Fábio Simplício. Para ver se o Oswaldo vai ou não colocar o zagueiro. Volante que agora está colocando o colete. Vamos ver, não, vai para o jogo. Oswaldo falou, agora você vai. Agora é só... Para 35 minutos no segundo tempo. Vai apitar o Kleber Abad. É o dez do Santos para bater. O árbitro já apitou. Já autorizou. Pé direito. Defendeu o Rogério! O assistente está dizendo que o Rogério se adiantou. O Carlos Donizete Pianoski levantou a bandeira e acusou ali que o Rogério se adiantou. O Kleber vai mandar voltar. Vamos ver aqui. E como, né? E como. Não tem o que reclamar, né? A orientação da FIFA é muito clara. O jogador pode se movimentar, o goleiro pode se movimentar em cima da linha. E o que o Rogério está fazendo tem que ser expulso. Não pode fazer isso, Rogério. Assintosamente, quase tentando talvez agredir. Agredir não, Rogério não é disso. Mas esse tipo de reclamação ele não pode fazer. Vai tomar cartão não. O Kleber Abate está sendo muito paciente com o Rogério. Está certo o Doriello. Olha o Leão. Olha onde está. Se deixar ele vai para o gol. É, o Leão está dentro do campo. Olha, o assistente, nós vimos bem aqui. Quando o Rogério defendeu, ele levantou o Carlos Donizete Pianoski. Você vai ver aí, ó. Depois, ele abaixou e levantou de novo. Quer dizer, ele ficou meio, né? Será que eu assumo? Será que eu não assumo? Depois ele levantou de novo e aí o árbitro atendeu o Pianoski. E o Rogério deu seguramente quatro passos ali. Ele foi quase próximo à risca da pequena área. Acertou o Pianoski. Vacilou um pouco na marcação. Talvez preocupado com a repercussão que isso tem em uma partida que já teve três expulsões. Mas eu continuo achando que o árbitro Abade deu uma contemporizada na reclamação do Rogério. O Leão conversando ali com o Léo, olha lá. Olha, aí vamos dizer o seguinte. Mas todo goleiro se adianta. Vamos ver aqui, ó. Mas todo assistente e todo ato teria que marcar. Exatamente, Jota. O erro está nos assistentes e árbitros que não marcam isso. É aquela velha história do pênalti. Que um puxa o outro dentro da área. Ah, marcou, aí o jogador fala assim. Ah, mas isso acontece em todo jogo. Tá errado o juiz que não marca em todo jogo. Se começar a marcar, vai parar com isso. Aliás, a eles, né, aos assistentes, a FIFA também já deu há um bom tempo voz ativa. Olha, 54.090 pagantes aqui no Morumbi. 54.090 pagantes para São Paulo e Santos. Está 2 a 1 para o São Paulo. E o Santos não consegue bater o pênalti de novo, olha. Agora tem um cartão na mão do Kleber ali. É para o Rogério, hein. Agora vai sair o cartão. Ele continua reclamando, o Rogério, olha lá. É coisa incrível. Vai tomar cartão. Demorou pelo menos 3 minutos para sair esse cartão para o Rogério sempre. O Rogério é boa praça e tal. Gente boa. Mas aí exagerou, né? Passou dos limites, né? Desrespeito à autoridade total. O pior, num jogo tenso como esse, ele acaba jogando a torcida inteira do São Paulo contra o árbitro. Exatamente no lance em que o árbitro fez o que deveria fazer, aplicar a regra. 38. Quero ver a quantos nós vamos. Quanta gente vai, hein. Nos acréscimos do Kleber abate. Só quero ver. Vai bater de novo o Diego. Correu pra bola. Gol! Do Santos! O Santos empata no Morumbi. 38 do segundo tempo. E o Rogério tocou na bola. Chegou a tocar na bola, o Rogério. E agora eles vão de novo pra cima do assistente. Enquanto você tava vendo ali a comaboração do Diego. São Paulo vai de novo lá, hein. Vamos ver aqui, ó. O Rogério toca na bola. Qual é a reclamação agora, hein? Fica aqui. Fabiano, o que que tão reclamando ali com o assistente? Ah, eu não dei uma boca. Ixi, tá bravo demais, mano. Ó, a confusão ali, ó. Simplício. Aqui no Reinaldo. Olha aí, ó. Reinaldo, qual que é a reclamação agora, Reinaldo? Também não quer falar o Reinaldo? Tá vendo? Aqui se a gente... Alguém explique o que tá acontecendo. Confusão já vem lá do outro lado. Vamos lá, Elias. Rogério, qual que é a reclamação agora do lance? Porque ele... Ele saiu de novo antes e quem não voltou agora? Ah, tá aí explicado, né? A reclamação é para que o lance voltasse a ser batido. E aqui, como voltou agora, é bom a gente explicar para não beneficiar o infrator. O jogador de futebol não sabe a regra da profissão e aí fala bobagem. Bom, e agora os membros da comissão técnica do Santos entram lá em campo, pedem calma, afastam o Hobbit. O Rogério tá ali com o Hobbit, Ricardinho, Alberto. É, Noriega deixou bem claro. Quem sabe da regra nem precisaria dessa explicação. Por que que não voltou agora? Porque senão ele beneficiaria o infrator. É muito claro isso, né? É elementar até. Você tá revendo aí o Rogério tocando na bola. Mas a bola entrando e o Santos empatando.